Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos em a gira Barba Negra do One Piece, né? Do Marquinhos, galera. Pô, só um... dá um hype absurdo, né? Porque eu já vi o Marquinhos interpretando o Barba Negra, né? Cara, é sensacional. Então, bora ver como ficou, pessoal. Espero que gostem. Deixem lá, Skype, por favor. Link do vídeo original na descrição. E bora ver, beleza? Um dois três e... Eita, galera. Como ficou esse som, hein? Yami, Yami, nome é a fruta da escuridão É necessária para concluir minha missão E naquele dia, ao ver ela em suas mãos Eu quebrarei a regra Eu matei um irmão Eles me conhecem, o garoto que nunca dorme O CD no nome é aquilo que o move Meu plano é tão difícil, é coisa impossível Mas pela minha história, a barba branca se comove Ele me aceitou em sua tripulação Me vendo como família os considera irmão Claro que não Talvez por um tempo Por pouco tempo Mas a fruta nas suas mãos desperta E então eu esqueci Ei, look you up O sonho dos homens Não tem fé Caroto do chapéu de palha Então pensa grande Deixa a roguer o governo Vou pegá-lo por tu ano Dessa forma aceitaram minha existência Ora, se não é forte, cachiei Esse meu antigo comandante Acha que pode parar os sonhos de um homem Seja engolido por esse buraco negro Ei, ei, não dá de nome Seu fogo se apaga, meu antigo companheiro Pode ser você alguém Vez do chapéu de palha Ai Como um ronco orçário Nada vai me parar Sequência ao plano Pois ainda não acabou O próximo passo Mata um Yonkong Eita! Deixa a ir ver No seu sonho Tá escuro e não Certo alguém surgiu Quando eu tiver No topo Eles nem vão ver O que usa Engel O negro Seja engolido Pela Escofrirão O mundo inteiro Da Canimal A edição E Frão Bravo Né? Sete palmos do chão Rei Maria Levou Barba branca Tão fraco Fico Que vale essa idade família Não sei o que tu queria Mas eu sonho sou maior Isso que é isso Despeita o pai Mano Vai cair por terra Você tá doente Olha que tragédia O meu pano chegou E é bom que vai ter Tua senha Você tá velho pra ser imperador Me dá seu lugar Que agora eu que sou Quem Rod esperava Olha eu não sou Então subri É interrelo e eu vou E não dobro Atirei no oi E como o pai de todos se loucou Não sei se é real Acho que o que mexeram A praga já se foi Um fim E o barba negra Baixinhas curtidas Para a rua que eu descobri O mundo em choque São lançados mais dormir Veja uma mão Com perto o escuridão Outra veja a fruta Que o barba deu pra mim O mundo se chocou Pois a minha vez cai O imperador Entido que agora Esse cenário virou Barba branca cai E o barba negra Agora subiu o ponto de ir Um cá Não se ar Não se ar Não se ar Uma doas Caramba Asa animal Que legal, velho. Ah, sim. Cara, ele usou uma risada, velho. Pô, absurdo, né? Simplesmente absurdo, cara. Ah, no Marquis. Que da hora, velho. Pô, esse é o som, né? Que a gente já imaginava que ele ia vir nessa agressividade, né, cara? Mas me surpreendeu tudo, tá ligado? A adição, a letra, né? Os elementos da música em si, né? Cara, animal. Ficou incrível. A letra ficou muito boa, né? Contando a história, as ambições do Marvel Game, né? Todos os conflitos que ele teve e tal. Cara, muito, muito bravo. Nossa, hein? Esse é... É odioso, né, cara? Esse é sinistro. É um vilão chato mesmo, né? Cara, muito bom. Gostei demais, né? O Marquis amassou muito, 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 né? Pô, o Barba Negra vai ser um dos vilães finais da M.D. One Piece. Era muito bem, cara. Eu imagino que o Luffy, o Saba vai se ligar dele. Não sei como vai ser. Mas o Barba Negra já... Incomodou muita gente ainda. Inclusive é nóis, né? Porque o que ele fez com... Grande Barba Branca, né? O Biden. É... Seria demais, né? Ele ultrapassou os limites, né? Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, muito mesmo. Deixa o like, por favor. Me ajuda bastante. É... Perdoei pelo sorriso, né? Mas... Por uma boa causa... Vou... Esforçar pra voltar aí com frequência, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!